Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do VDC, o canal nosso de cada dia que nós filmamos o nosso dia-a-dia, a nossa vida, os nossos dias. Hoje é... Opa! Hoje é... Que dia é hoje? Estou perdido de novo. Peraí. Hoje é quarta-feira. Uh! Acordei agora. E vou lá para o escritório editar o vídeo, que mais tarde eu tenho gravação na casa da Manuela. Hoje a gente vai gravar um vídeo. Ou dois vídeos, se eu não me engano. Estou com sede. Vou pegar a fita. Uh! A gente vai gravar um vídeo maneiro de... Especial Dia das Mães. Nossa! Mas antes vamos subir para trabalhar um pouquinho. Depois trabalhar mais, depois trabalhar mais, Depois trabalha mais, depois trabalha mais. Vamos ligar aqui. Que dia bonito, gente! Olha! Que belo dia, hein! Que belo dia para ser feliz! Um dia para ser feliz! Cantei errado, né? Não, acho que está certo. Ah! Que nem! Quer dizer agora que tu está chupando chupeta? Ah, é, neguinho! Olá! Você mantendo para quê? Tocando o reboco. Para gravar? Quer dizer que agora o senhor está chupando chupeta? É verdade isso? Chupeta? Não vou matar chupeta, vai ver? Ele vai acabar gostando e você vai ficar igual a Manuela. Eu fico muito tempo com a chupeta na boca. Ele vai acabar gostando e vai ficar igual a essa criança aqui. Chupou chupeta até 10 anos. De 10? De 10 anos. Não, de 5. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Cadê a chupeta? Não está mais. Olha, ele querendo subir na tomada. É, queria subir aqui para apertar. Está acabando. E esse tour pela penteadeira? Sai quando? Agora? Não. Sai agora. Eu vou fazer o tour pela penteadeira, já que a Manuela não faz. Então, gente. Aqui. Não, aqui está uma zona. Acabou, acabou, filho. Acabou. Já apertou demais. Já apertei. Ih, querendo jogar. Ai, estou bem rendo mesmo. Já apertou bastante. Estou bem rendo mesmo. Não sei como essa espinha não sai. Eu taco o bato na cara e ela não sai, cara. É? Coisa que fizeram para mim. Não sai, não está. Coisa que fizeram para você? É, para eu não falar o nome do Titio. Que letra é essa? Olha a minha cara. Ó. Estamos gravando. Vamos para botar, Guilherme. É o que você quer? É isso? Miguel, onde está? Onde bota essa? Onde é o U? Cadê o U? Hum? Bota o U ali. Bota aí. Não, Miguel. Aqui. Não, bota lá. Onde bota aqui? Aqui, Guilherme. Onde bota esse? Esse aqui. Ó, bota aqui. Bota o O. Aqui. Ele está indo embora. Meteu o pé. E eu de batom. A gente está gravando o dia de gravação hoje aqui. Estamos gravando um vídeo maneiro. E o Guilherme está aqui. Bota aqui. Onde que bota aqui? Aqui, filho. Ah, Miguel. Onde bota aqui? Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. E o A? E o A? E o A? Bota onde? Onde ele quer botar no O? Onde está o A? Cadê o A? Aqui. Cadê o A? Bota aqui o A. Hum? Ah, ele é aqui. Bota aqui, ó. Bota aqui. Bota. Isso. Isso. Bota. Lindo? Você está lendo o livro Pai Super Protetores, Filhos Bananas? Você é o filho banana, Miguel? Você está lendo? É? Aqui, ó, o livro. Não tem figura, né, Miguel? Livro chato, né? Não sou nada banana. A mamãe? A mamãe? Ih, Miguel. Que lindo. Parece o Isaac. Olha, Miguel. Você está mó gatão, mané. Que loucura. Parece que está um tirinho. Tirou uma foto rápido. Tira uma foto aqui. Caramba, Miguel. Você está muito maneiro. Que lindo. Ah, chorando não. Olha. Miguel. 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 Aqui, Miguel. Miguel. Quer sair? Saiu. Ele vai se ver no espelho, ó. Vem, Miguel. Olha, Miguel. Olha, Guiguel. Quer não? Meu Deus. Então, olha esse aqui, Guiguel. Olha o chapéu. Ele não gosta de chapéu. Não gosta de nada na cabeça dele. Não gosta. Bobinho. Deixa. Vai, vamos gravar a outra cena agora. Estamos o dia inteiro aqui gravando. E agora vamos gravar. Vamos às gravações. E essa câmera já está me irritando, seriamente, cara. Ela está parando de gravar sozinha. Toda hora eu estou falando com vocês. Ela, pum, some, para sozinha. Olha o estado da pessoa após gravação. De batom, blush. Esse vídeo está bem legal. Em breve, lá no canal da Manu, vocês vão poder ver esse vídeo. O vídeo que a gente gravou foi Coisas que Toda Mãe Faz. Ficou muito engraçado, cara. Vocês têm que ver. Então, se você não é inscrito no canal da Manu, que eu acho difícil, se inscreve aqui. Que essa semana já vai sair lá. Se inscreve aqui, ó. Canal Manoel Antelo. Certo? Está muito bom. Agora eu vou para casa depois de um dia de trabalho. Vestido de mulher, com blush, batom. Que eu fiz o papel da mãe, tá ligado? Então ficou muito bom. Agora partiu para casa. Meu Deus, quase que eu acabei. Galera, olha só. Deixa eu finalizar esse vídeo aqui, mas antes eu quero dar um recado. Agora eu acho que eu vou começar a postar vídeos mais curtos no VDC. Porque eu acho que esse negócio de ficar postando vídeo grandão pode estar me prejudicando um pouco. As minhas visualizações e tal. De repente o pessoal vê que o vídeo é muito grande e não clica, entendeu? Então eu vou tentar postar vídeos mais curtos e com mais frequência agora. Então por isso que eu já estou finalizando aí. Foi só um dailyzinho. Eu estou aqui no dia seguinte finalizando esse daily vlog. Então é isso, tá pessoal? Vou postar vídeos com mais frequência agora e um pouquinho mais curtos. Beleza? Só quando tiver uma viagem, assim, um negócio que dê para fazer um episódio grandão eu faço. Certo? Mas aí meus vídeos do dia a dia eu vou tentar botar um pouco mais curtos. Eu sei que muita gente não vai gostar muito, que vocês gostam de vídeo grande. Muita gente gosta de vídeo grande. Mas eu quero crescer o canal, entendeu pessoal? Então botando vídeos muito grandes, uma pessoa que descobre o meu canal do nada no YouTube pode não querer assistir o vídeo por ver que é muito grande, certo? Então até o próximo vídeo. Espero que entendam. Clica aqui se você não assistiu o vídeo passado. Clica aqui, beleza? Tamo junto. Um beijo. E até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho